Boa noite, meu nome é Guilherme Andrade, sou engenheiro civil e eu busquei o curso de Revit para poder me aprimorar mais na minha área, principalmente para poder me aprimorar mais na área de engenharia civil e ter buscando um diferencial nesse mercado, como está bem competitivo hoje em dia e a nossa atual situação a gente tem que ter o diferencial, diferencial para poder estar atendendo melhor os clientes e estar entregando uns projetos de qualidade e excelência, então para isso que eu estive buscando esse curso e realmente ele atendeu as minhas expectativas, eu consegui ver e aprender como que funciona o software Revit e como que ele pode ser inserido dentro do setor de engenharia civil, o quanto a gente pode estar obtendo de informações dentro desse software e interligando com a nossa administração e controle de materiais e da obra. Antes a gente estava trabalhando aqui muito, a gente trabalhou muito com o software AutoCAD e hoje com a utilização do Revit a gente consegue compatibilizar todos os projetos, conseguir ver onde tem alguma inconformidade ou alguma interferência entre os projetos complementares e até mesmo entre o arquitetônico e aí tendo os projetos mais precisos, diminuindo o nosso erro na hora da execução.